Chegou novidades para vocês, hein, meus amigos? Olha aí! Que lindezas, hein? Érica Japonesa, hein? Para um novo álbum com sorteio e brindes, hein? Assista até o final para você ficar por dentro das novidades. Aqueles Kiko, né? De aproximadamente 5 anos, bem gordinhos, ó. Cobrindo um pote 11 cheio, né? Olha aí! Matriz, né, do produtor, consegui algumas unidades, né? E esse aqui é campeão de venda, esgota rápido. Olha aí! Lobíveis também, ó. Pote 12 bem cheio, ó. Cheio de mudas. Claro que vai ter bastante aí suculentas também, hein? Como Astéreas, Supercabuto, a cabana. Fica atento, hein, pessoal! Olha essas fofuras, meus amigos! Que lindezas, hein? Olha isso! Para quem coleciona uns cacto matrizes, vamos ter alguns, hein? Top! Quatro quinas também! Lindos, hein? Em especial para o sorteio, uma Madimba com carânculas, né? Pote 15 e todas essas lindezas aqui. Tudo para o sorteio, hein? Olha aí! Não vai ficar de fora, né? Até uma grobulosa cristata, meus amigos! Coisa rara, hein? Olha isso aqui! Olha! E olha esse kit aqui! Fala aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? Olha aí essas novidades, pessoal! Para o novo álbum, tá? Calma! Calma, aguarde que ainda vai chegar as orquídeas para vocês, ó! No momento, vai ter Erika Japonesa, as três cores disponíveis, bem limitado, tá, pessoal? Antes de mais nada, já pega esse cupom aqui, ó! Antes de você correr para o site, primeira compra, já tem desconto de 10%. Todas essas novidades, posto lá no meu Instagram. Tem um grupo de assinantes, tá? Qual os benefícios, Sérgio? Fala para mim! Site antecipado, tá? Cupons de desconto, brinde exclusivos, tá? Grupo VIP, tá, pessoal? A gente trocar ideias, dicas. E para vocês que é fornecedor também, eu passo fornecedores lá, tá? Só ser assinante lá no Instagram, tá? Muitos cactos especiais, como vocês viram no trechinho, tá, pessoal? Brindes, sorteios também, tá? Sorteio é simples, pessoal. Basta fazer uma comprinha, você já está concorrendo a essas lindezas e raridades, hein? E suculentas aí, ó, de vários potes, hein, pessoal? Vamos fazer um tour agora completo? Vem comigo! Então, bora ver as novidades de pertinho, que no vídeo, pessoal, no vídeo mostra o tamanho real da planta. Olha o tamanho dessas Dionísio de pote 12, meus amigos. Enorme, né? Voltou para o site. Equeveria Carancolata, né? Fazia tempo que eu não conseguia mais dessa suculenta, tá? De volta. Zaragoza. Hatch Delight. Lemon Leme. Aftergrow. Leutibera Príncipes. Olha aí, ó. No precinho, tá? Sai meio de 20 reais. Tem desconto no Pix, tá? Dá para parcelar também no cartão. Fazemos sacolinhas, tá? Olha aí essas. Yaron. Olha aí. Aurícola. Bastante novidade aí de suculentas, hein, pessoal? Olha aí. Olha que lindeza essas. Lá, ui, meus amigos. Ui, bom também. Tudo no precinho para vocês, tá? A gente envia para várias regiões do Brasil. Olha essa fantástica e fontanha. Olha o tamanho. Já passou do pote 11. Olha isso. Lindas, né? Algumas metindo arte floral. Vai ter essa zebrina aqui, toda branquinha. Que espetáculo, hein, pessoal? Que top, né? Olha aí. Lindas, né? E, claro, vamos ter os cacos também, pessoal. Os precinhos vai estar tudo certinho no site aí, tá, pessoal? Fazemos sacolinha. Para quem não sabe sacolinha, pessoal, você faz mais de uma compra, né? E só paga um frete, tá? Que lindezas, hein? Olha aí, ó. Esse aqui é o Capricórnio, né? Em colônias. No site eu coloquei de 3 a 4 mudinhas, mas alguns nem mais. Tá vendo? Esse aqui, ó. Aqui tem 7 mudinhas. Olha isso. Mas no mínimo aí é 3 a 4 mudas, como vocês estão vendo aqui, tá? Olha aí. Esse aqui são pedidos feitos, né? Fazemos sacolinhas. Arco-íris, ó. Para quem gosta de cacto arco-íris. Mudinhas todas de raiz própria, tá, meus amigos? Não é encheitado, não. Olha aí. Medusa, né? Cabeça de Medusa, né? O Fóbio Fragnalli. Olha aí. Que linda. Bem limitada, tá? Só vou ter 6 unidades. Titanops Calcárion. O Belcutinifera ali também. Que lindo. Olha isso. O Senilis também, pessoal. Olha que lindo esse cacto, ó. A floração, né? O zezinho dele não machuca, tá? Olha que lindo. Top, né? Pouquíssimas unidades. Bem limitadas, tá? O pessoal tá procurando bastante essa aqui, ó. Ferla Castanha. Só que tá difícil, hein, pessoal? Tá difícil, mas vamos ter novidades aí em breve aí, tá? Por isso que é importante você seguir meu Instagram. Se você é daquele de coleciona igual eu também, né? Que eu além de vender, eu também coleciono, tá, pessoal? Vamos ter umas novidades aí em breve pra vocês, tá? Tem o grupo VIP lá no assinante, onde você tem benefícios, tá? Ganha 2 cupons no mês. Brindes, né? O brinde pros assinantes nesse mês é um açúcar reboot dessa daqui, ó. Vamos dar 10 brindes lá para os assinantes. São 10 unidades, tá? As primeiras compras já levam ele de garantia, tá? Olha aí. E também tem os brindes pros 20 primeiros pedidos efetuados no site, tá? Lembrando que o pedido é a partir do primeiro álbum do site, tá, pessoal? De agosto, na verdade, tá? Não adianta você fazer a compra depois lá pro dia 20, dia 30, que aí os brindes já zerou, né? Os 20 primeiros. Normalmente esgota no mesmo dia que eu libero o site, tá? Então fica de olho aí. Olha aí, é mais pedidos, tá vendo? Esperando a atualização do site. Deixa eu mostrar essas novidades aqui, ó. Esse obiculato, ó. Um pila, né? Olha que lindo. Dolora, né? Ó, JASIC. Diamond State. Tapete persa. Olha aí. Olha aí. Algumas amáveis aqui de pote 11. Esse parte de fita aqui, ó. Que lindo, ó. Tá no pote 11, mas no site vai estar como pote 9, tá? Eu sempre faço isso. E vez e versa também, pessoal. Se a planta é maior que o pote 11, eu coloco como pote 12, tá? Pote 13. É de acordo do tamanho da planta, tá? Quem já tá acostumado a comprar comigo já tem a noção aí, né? Mas é sempre bom avisar, né? Olha aí, ó. Virgínia ali. Olha essa lindeza aqui de coleção, tá? Como eu falo também, sou colecionador. Além de vender, eu também coleciono, tá? Pra esse mês não vamos ter essa lindeza aqui, né? Que é a Beyoncé. Tô deixando ela crescer mais, desenvolver mais. Isso aqui é uma Lula Varegata. Mais arco-íris, tá? Vamos ter lau e também maiores assim, de vaso de 15 também. Tem que ficar atento. Os coloridos já já vou mostrar pra vocês. Rabo de macaco. Vou mostrar um rabo de rato ali. Muito lindo, tá? Vou mostrar agora pra vocês. Ó, espia só no tamanho desse rabo de rato, pessoal. Tentar pôr de longe, né? Que tô com uma mão só. Olha isso. Que espetáculo, né, pessoal? Cheio, ó. Cheio, cheio, cheio. Tá na cuia 21, ó. Olha aí, ó. Tô girando ele, ó. 360 graus pra vocês verem o tamanho. Temos apenas 4 unidades nesse pote assim, cheio, tá? E detalhe. As 4 fotos tá tudo no site, tá, pessoal? É real isso aqui, tá? Por isso, quando eu vou atualizar o site, eu fecho, né? Demoro mais ou menos uma semana pra colocar as fotos reais das plantas, tá? Olha aí. Esses aqui já é pedido, né? Tá esperando a atualização, ó. O cliente comprou dois. Vai lá pro Rio de Janeiro, tá? Olha aí. Que top, né, meus amigos? Bancada linda, cheia, ó. Olha aí. Eu não vou passar por todas, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo, tá? Eu vou passar pelas principais coisas aqui. Mas os preços, tá? Tá tudo certinho no site, tá? Não esquece o cupom de desconto, hein, pessoal. Deixei na tela aí pra vocês aí, tá? Olha aí. Pronto, isso aqui é mais de uma com carâncola, né? Mas já perdeu, ó. Algumas já saíram, outras já não saíram ainda, outras saíram e perdeu de novo. É assim mesmo. Mas todas são uma dima que soltou carânculas, tá? Ó, tem um hatch de late de pote 11. Vamos ter línguas. Bastante novidade aí pra vocês. Vamos falar um pouquinho dessa érica japonesa aqui fora? Olha aí que top. Deixa eu chegar aqui, peraí. Deixa aqui preso aqui o rabo de macaco. Olha aí. Que lindezza, ó. Como eu falei, vamos ter as três cores, ó. Essa. Essa. E a toda branquinha aqui, ó. Branquinha só vai ter uma só. Bem ilimitada, tá? Aos pouquinhos eu vou estar colocando essas lindezas no site, como orquídeas também. Se eu achar no precinho bacana, certeza que eu vou pegar e colocar no site pra vocês, né? E folhagens também de pote pequeno, tá, pessoal? Mais ou menos nesse pote aqui. Pote grande não dá pra enviar porque o frete já fica muito caro, né? Vamos ver essas lindezas aqui que vai estar no sorteio. E aí, você tá com sorte? Deixa aí nos comentários aí. Ó. Um rabo de sereia. Ó. Babalu. Uma madimba com carânculas, né, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aqui. Uma paródia magnífica de três cabeças cuia 18. Uma eufóbia grobulosa. Tudo isso aqui tá no sorteio, tá, pessoal? Essa eufóbia mamilares em colônias. Meu Deus, tá linda, viu? Ó, esse cacto, essa mamilara, essa outra mamilara, essa outra aqui, ó, cheia de semente. E também esse aqui, ó. Um kit com 15 cactos aí, ó. Para um ganhador, tá? Olha aí. Pra participar é fácil. É só fazer uma companhia com a gente. Você já vai estar concorrendo, tá? Eu mando foto do seu pedido junto com o número do sorteio, tá? Os envios, pessoal. Atenção. Os envios vai ser somente dia 19. Após sair o sorteio, tá? Que aí, se o cliente ganhar, já coloca no pedido e manda junto. Olha aqui. Aqui a minha jibiflora, tá? Aqui tem uns cactos no precinho aqui, ó. De 3, 4 reais, ó. Olha aí. Melancia voltou. Tá vendo? Aqueles paró de outunes. Vamos ter também de pote 9 maior. Chilenos. Mamilara picoiense. Coroa de frade. Esse articulato aqui também já é novidade, ó. Escolpa também. Vamos ter muitos, muitos cactos aí. Pra vocês aí, hein? Fica atentos aí, ó. Olha aí. Coisas raras, ó. Esse aqui é o estenocactuloide. Ó. Picoiense de pote 11. Euricactus, né? Euricactus, acho que é isso, né? Ó. Ginos. Pote 11, bem grandinhos. Ó, autônios que eu falei. E essas lindezas aqui. O que falar? Olha isso. Essa colônia. Que espetáculo, né? Ó. Olha isso, meus amigos. Que coisa linda, hein? Não para por aí, não. Não tem mais, ó. Olha isso. Só coisa linda pra vocês, hein? Ó. E o que falar desses aqui? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Olha isso. O cuia 13, também bem cheia. Rabo de raposa. Olha aí, já florino. Pachipotion. Todas tá com identificação no site. E esses quica aqui de 5 anos? Olha isso. Meu Deus. É muita lindeza, né, pessoal? Muita coisa linda. Olha o cacto rost. Que lindo. Top, hein? E ali as roias compactas, ó. Tá vendo? Cuia 21. Tá bem volumosa, só não tão grandes, né? Mas é bem difícil aparecer essa plantinha, né? Olha aí. Lobívias, hein? Olha essas lobívias. Só suculenta de vasos cheios. E aquela paródia ali? Espia só. Olha aí. Chilenos. Potinóvel. Olha que lindos. Cubano, ó. Já criando a coroazinha, ó. Tá vendo? Que coisa linda, hein, pessoal? Olha aí. Não, vou mostrar ali pra vocês. Esses aqui, ó. Espia só. Olha o tamanho desses cactos, né? Os assinantes já tem vantagem, tá, meus amigos? Olha isso. Olha o tamanho desses astrofiltro. Cinco quinas, tá? Olha aí. Merece seu joinha, né? Olha aí. Você que é de coleção igual eu, ó. Vale a pena, hein? E o quatro quinas. Tá vendo? Vale super a pena ser assinante, pessoal. Por quê? Assinatura é mensal. Você pode cancelar a qualquer momento, tá? Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa globulosa. Tipote 13. 13 ou 14. Eufóbia japônica. Ó. Por exemplo, pessoal. Só o cupom de desconto já cumpre o valor da mensalidade, né? Que é 7,90. Às vezes eu dou cupom de 10%, 15. No meio do mês eu lanço o cupom de 25% a 30%, tá? Mato cana. E outra. O site antecipado, pessoal. Tá? Fora os brindes exclusivos ali. Eu vou mandar um brinde ali pra esse mês pros clientes. Claro que eu não consigo mandar pra todos, né? Mas eu consegui ler uma boa parte de reboot a Hayusha. Deixa eu dar um zoom aí pra vocês aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Alguns tem mudinhas. Ali já é pros 10 primeiros pedidos. Tá vendo? Olha aqui. Que coisa linda. É muita novidade, hein, pessoal? Olha isso. Esse aqui é o Otones, né? Lindo. Eu acho que tá no pote 11, mas no site tá com o pote 9, tá? Ó. Essas Otones híbridas aqui também, ó. Tá no pote 11. Vem no mínimo aí 3 a 4 mudas também, tá? Olha aí, ó. O Grausensis ali em colônias. É muita novidade, pessoal. Olha aí, ó. Tocha de prata. Deixa eu mostrar essa reboot aqui. Reboot é não, né? Essa faróide. Olha isso, pessoal. Que lindeza essa faróide. Na cuia 3, olha. Olha só batendo nela. Olha que linda. Que top, né, pessoal? No momento não tá tendo um rosa do deserto. Olha aqui as minhas, tá vendo? Aqui a gente tá no inverno, ó. Tão tudo desse jeito. Como é que eu vou saber a cor da faró pra me passar pra vocês? Fica difícil, né? Mas eu tô na busca, viu, pessoal? Rabo de cão. Bicolor. Aqui o Tocha de prata. Olha aí, ó. Aqui é os Hayushi, né? Aquele ano também, os Ginos. Top, pessoal, top. Tem umas Astéreas ali também, top, ó. Tá? Tem uma vasta variedade de cactos aí, pessoal. São mais de 250 espécies aí com cactos suculentos aí pra vocês, hein? Bora ver os coloridos? Olha aí. Ó, aqui estão os coloridos, tá, pessoal? São a partir aí de 20 reais. Mas o preço médio aí de 39,90, né? Todos aqui são de pote 9. E todos tá com o código aqui. Exemplo. Vou dar um exemplo desse daqui. Ó. Esse aqui vai tá como único no site. Tá vendo? Então, todos aqui tá tudo individual no site. Assim você escolhe o seu, né, ó. Com mais mudinhas, amarelinhas, aí, ó. Menos colorido ou mais colorido. Você que vai escolher qual é o melhor. Olha aí. Que lindos, né, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês aí. Olha isso. Todos de vaso 9, tá, pessoal? Por isso que é bom fazer o vídeo pra vocês terem uma noção, né? Olha aí. Tem gente que gosta com mais mudinhas. Tem gente que gosta mais colorido. Tem gente que só quer o amarelo, né? Ó, esse aqui. Essa mudinha é toda amarela. Tem gente que faz encheitos, né? Que top, pessoal. Top. Olha aí. Não vai ficar de fora, hein, pessoal? Os assinantes, ó. Já fizeram suas compras já. Antes mesmo de sair o vídeo aqui, né, pra vocês, hein? E claro, tá? Pra você aí que me acompanha. Tem furicultura, garden, né? Quer arranjar, tá? Procura de fornecedores? Também indico ser assinante. Vale super a pena. Olha aí. Dou uma ajuda pra vocês com fornecedores, né? De cactos. Ou folhagens também. Orquídeas diferentes, tá? Olha aí que lindezas. Esse aqui é o Belmania Buinig, né? Se não me engano o nome. Tá no precinho aí. Tá menos de 20 reais. Esse aqui é umas feles aqui com mudinhas. Olha aí que lindezas. Tá até tombando, olha. Tem uns que tem mais, outros que tem menos. Mas no padrão vai sempre com duas ou três mudinhas assim, tá? Olha aí. Tem melocactus assim, ó. Unidade. E tem no kit. Levando o kit com três, que são dois astrofiltros. Vou mostrar ali pra vocês. E sai bem mais barato. Se não me engano, acho que sai 11 reais cada um, se for levar no kit. Olha aí. Que lindezas, né? Olha aí. Deixa eu mostrar o kit pra vocês ali. Olha aí minha baguncinha. Também faço mudinhas, hein? Olha aqui. Minhas colônias de babalú, tudo por folha. Top, né? Olha aí. Minhas eufóbicas de coleção. Olha aí. Meus Kiko também de coleção, ó. Olha aí. Também sou um colecionador. Igual vocês. Aqui é os kits, pessoal. Tá vendo? Ó. Três desse aqui, ó. Já deixei tudo no esqueminha, tudo juntinho, tá vendo? Tem assim com três, tá? Tá foto no site. E tem assim com dois, ó. Que são esses dois. Dois kits astrofiltros. Então, aí você escolhe qual que é o melhor pra você, tá? Levando no kit, sai mais barato, tá? Do que levar a unidade. Esse aqui é o... É o Nodum, né? Olha aí. Mirio Estigma Nodum. Ele é um pouquinho diferente, né? Que top, né? E todo mundo tá procurando uns assim, ó. Com as verruguinhas assim, né? Então, esse aqui é o astrofiltro Kiko Yonhoi. Esse é o Onzuca. O pessoal tá procurando desse aqui, ó. Desse que o pessoal tá procurando, tá vendo? É o Fukuri. Acho que é isso que é a identificação dele. Quando eu consegui aqui um 5, não deu nem tempo do pessoal, né? Que não é assinante, conseguir. Porque o pessoal dos assinantes adquiriu todos, né? Essas raridades, né? Que aparece bem poucos, pessoal. Aparecesse bastante seria bom, né? Olha isso. De várias costelas, ó. Tá vendo? Fica no Varegata. Tem outra aqui também, ó. Fica no Varegata de raiz própria. Eu gosto assim, ó. Olha aí. São cactos de qualidade, tá, pessoal? Lembrando que todas as nossas plantas têm garantia, tá? Sete dias. Os sete dias começam a contar quando você recebe a planta. Não é quando você faz a compra. Quando você recebe, aí conta os sete dias, tá? Que top, né, pessoal? Olha aí. Mais novidades. Segue a gente no Instagram aí, tá? Ó, vamos secante também de pote menor. Olha aí. Curtiu as novidades? Procura algum cacto específico? Me chame aí no Instagram. Ou no WhatsApp. Tá? Posso estar vendo pra você aí. Minhas Beyoncé, ó. De mudinhas. Já me deu muitas mudas esse tronquinho, tá? Olha aqui outro tronquinho. Que top, né? Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.